Olá, meu nome é Mariana e hoje eu vim conversar com o especialista Leroy Merlin sobre como comprar tintas. Oi Carol, tudo bem? Oi Mari, tudo bem? Hoje eu vim conversar com você porque sei que é especialista em tintas e eu tenho muitas dúvidas. Bacana, espero que eu possa ajudá-la. A primeira coisa que você precisa levar em consideração ao comprar uma tinta é qual ambiente e superfície você deseja pintar. Vem aqui comigo. E existem vários tipos de tintas? Existem sim, Mari. Existem tintas para serem aplicadas em paredes internas, paredes externas que são mais resistentes à chuva, ao sol. Também existem tintas para serem aplicadas em ambientes úmidos que são mais resistentes ao mofo. Podem ser aplicadas também em gesso e drywall e também tem tinta para piso, entre outras tintas. E quanto à superfície de madeira ou metal, existe alguma tinta específica? Sim, a tinta específica para esse tipo de superfície é a tinta esmalte. Em relação à qualidade? Então, temos basicamente três níveis de qualidade. A econômica, a standard e a premium. O que difere basicamente uma da outra é a cobertura que elas proporcionam. Então, como você pode ver aqui, temos uma demanda econômica, uma demanda standard e uma demanda premium. E o nível de cobertura de cada uma delas. Temos também que levar em consideração a durabilidade. Pode consultar aqui na nossa tabela a durabilidade de cada uma dessas categorias. E a lavabilidade, que é justamente o quanto permite a limpeza da parede sem desgastar a pintura. Tem também tinta fosca, acetinada. O que quer dizer isso? Isso em relação ao acabamento que você procura. Por exemplo, a tinta fosca não possui brilho nenhum. Já a acetinada, ela possui um brilho mais suave, com toque aveludado. Já a semibrilho é a tinta com mais brilho e resistência. Então, você tem que escolher entre uma dessas três. Ah, entendi. Nossa, pra mim o mais difícil é escolher cores e fazer combinações. Ah, é compreensível, Mari. Essa é a parte mais difícil mesmo. Além das cores prontas disponíveis, você encontra em nossa fábrica de cores mais de 2.500 opções nesses catálogos aqui disponíveis em nossa loja. O negócio é se inspirar e se divertir, né, Carol? Com certeza. Informação importante é checar na embalagem de cada fabricante os produtos e acessórios necessários para a realização da pintura, assim como diluição, quantidade necessária por metro quadrado e número de demãos. Ah, e se você for trabalhar sozinha, não se esqueça de utilizar nossas fichas de bricolagem. Adorei, Carol. Super obrigada pelas informações. Foram muito valiosas. Estamos aqui pra isso. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Hoje eu aprendi sobre como escolher tintas. E você, ficou alguma dúvida? Para mais informações, atesta o nosso site ou procure um especialista Leroy Merlin mais próximo à sua casa. Espero que tenha gostado. Obrigada. Tchau, tchau.